Música Os trabalhadores em educação tiveram recentemente importantes vitórias, como as questões da URV, dos readaptados e profuncionários e da carga horária dos professores. Para responder as nossas perguntas, nós vamos conversar agora com o professor Rui Oliveira, coordenador da APLB Sindicato. Rui, seja bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui de volta. Recentemente, os servidores estaduais tiveram uma boa notícia em relação à URV. Que novidade é essa, Rui? Olha, acho essa pergunta muito pertinente, porque está causando um frisson em toda a categoria da rede estadual, na Bahia toda. Primeiro, a URV é uma luta de 1994. É um passivo trabalhista que nós entramos na justiça e agora foi julgada uma ação do Rio Grande do Norte. Eu vou fazer uma analogia com o que aconteceu no julgamento do chamado Mensalão. Enquanto não foi publicado o acordo, qualquer questão era tudo hipótese. Então, o que o Supremo Tribunal Federal julgou com a ação do Rio Grande do Norte foi o seguinte, que os estados e municípios não têm competência para mudar política econômica. Isso é prerrogativa do poder federal, da União. Então, garantiu na prática que a URV deve ser discutida e paga aos trabalhadores que ingressaram na justiça. Existem ainda 10 mil ações esperando seguir o rito da justiça para definitivamente serem julgadas. O que está acontecendo? Primeiro, o acórdão tem que ser publicado, o acórdão dessa sentença do Rio Grande do Norte. Isso vai demorar em média 30 dias. Após 30 dias, nós vamos saber exatamente quais são ou quais serão os desdobramentos. Até lá, qualquer coisa é hipótese, é suposição. O procurador-geral do Estado da Bahia, o doutor Rui Moraes, tem colocado através da mídia de que irá pagar a URV. Mas, segundo ele, quer ter algumas prerrogativas. Primeiro, vai aguardar o julgamento de cada ação. Na Bahia, pelo que eu tenho conhecimento, nós da PRB entramos com a ação e é nossa ação. Nós ganhamos aqui no Estado da Bahia com um problema que era só para sindicalizado. Vamos aguardar a publicação do acordo para saber exatamente se foi mantido isso. Quem é que tem direito a receber a URV? Todos os trabalhadores em educação que entraram desde 1994 até hoje. Se eu entrasse hoje no Estado, nesse mês de outubro, eu teria direito? Teria direito a correção de aproximadamente 11%. Se eu entrei em 2000, eu tenho direito? Tenho direito de 2000 até hoje. Então, todos os trabalhadores aposentados, ativos e inativos, funcionários de escola, todos os trabalhadores educados que a PRB representa, têm direito. Essa é uma questão. Então, nós vamos aguardar. É uma vitória importante da categoria. Caso o Supremo tivesse negado a ação do Rio Grande do Norte, a URV estaria extinta. Então, como os estados da Bahia, Maranhão, São Paulo, Rio Grande do Norte e a cidade de Belo Horizonte mudaram a política econômica na conversão da URV, o Supremo entendeu que esses estados terão que pagar esse passivo trabalhista. Cada história, cada caso é um caso. Vamos tentar garantir a celeridade desse processo e vamos dialogar com o governo no sentido de que essa URV, após a publicação do acordo, possa ser deliberada o mais rápido possível. Outra demanda foi aprovada recentemente na Assembleia Legislativa que diz respeito à carga horária dos professores e das professoras. O que muda a partir de agora? Olha, nós tivemos três vitórias importantes. Nós conquistamos coisa que somente dois estados no Brasil conquistaram. Um é a Bahia, a redução da carga horária. A partir do mês de setembro, nenhum trabalhador, nenhum professor poderá ficar mais do que dois terços da sua jornada de trabalho com a carga horária em sala de aula. Traduzindo, trocando em miúdos, quem tem 40 horas, que dava 28 aulas, passará a dar 26. Quem tem 20 horas, passará a dar 13. Como esse ano não dá para contratar 8 mil professores, o governo vai pagar essas duas horas-aulas em pecunha a partir do mês de outubro, retroativo, a abril. Então é uma grande vitória dos trabalhadores, melhora a qualidade de vida, melhora a qualidade da educação e abre emprego, mais emprego para mais professores no estado da Bahia. Segundo, readaptados. Se você quiser conhecer um professor que esteja passando necessidade, conheça um readaptado. Nossas gratificações, todas elas, são feitas, ganhas em cima de regência de classe. Ou seja, eu preciso estar em regência de classe para garantir avanço, mudança de padrão, licença pecúnia, incentivo à gratificação, periferia, dentre outras vantagens. E os readaptados, que não tinham culpa de nada, há mais de 20 anos não tinham esse direito. Tinha sido negado. Readaptado só recebia até o mês de setembro o salário base mais adicionais. E agora nós conseguimos aprovar na Assembleia Legislativa que todo readaptado vai ter direito a todas as gratificações de que esteja em sala de aula. É uma vitória da solidariedade, é uma vitória da APRB, dos trabalhadores em educação. Também sobre pró-funcionário. São os funcionários de escola, a CNTE, do qual eu sou secretário sindical, diz que todo mundo que trabalha na escola é um educador. Nesse sentido, foi estabelecido um programa chamado pró-funcionário. Aquele funcionário de escola, quer seja da rede municipal ou da rede estadual, que fizer um curso de 1.260 horas, tem direito a um título de pró-funcionário, sendo a merendeira se transforma em técnica de nutrição. Quem trabalha com mimiógrafo, quem trabalha com reprodução, se transforma em técnico em multimídia. Na Bahia, na rede estadual, já formamos duas turmas e não tinha nenhuma compensação. A partir de setembro, todos aqueles que concluíram o curso do pró-funcionário terão direito a 15% de gratificação em cima do seu salário. É inédito, isso nunca teve no Brasil, é mais uma vitória da APRB Sindicato. Rui, e sobre os terceirizados, a APRB é contrária às ideias do Projeto de Lei 4330? Ah, sobre os terceirizados, nós mantemos a nossa posição. O terceirizado é a exploração de mão de obra. É uma distorção trabalhista. Somos contra o Projeto de Lei, estivemos em Brasília expressando nossa opinião, a CNTE também, e nós achamos que o Brasil está, se for aprovado esse projeto, estará na contramão da história. Por isso, nós reafirmamos essa questão. Sobre também os terceirizados que fizeram greve na rede estadual, a posição da APRB é bem clara. Nós, em reunião com o governo, reafirmamos que reposição de aula não existe. Quem fez greve foram os terceirizados e estivemos solidários com eles, queríamos que eles recebessem seus salários, até porque eles têm outro sindicato. E a questão da reposição ficou acertado, que cada escola, de acordo com sua realidade, vai ver reposição de conteúdo, de maneira a não prejudicar os alunos. Ok. Nós conversamos aqui com o professor Rui Oliveira, coordenador-geral da APRB Sindicato. Rui, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Estou à disposição, companheiros e companheiras. Nós vamos ter o nosso congresso estadual nos dias 24, 25 e 26 aqui em Salvador. E teremos uma assembleia da rede estadual específica para eleição dos delegados do congresso no dia 8, na Visconde de Cairu, é específica. E uma assembleia geral da categoria até o final do mês para discutir campanha salarial da rede estadual. E aí E aí E aí E aí